Oi galerinha, no vídeo de hoje é mais um vídeo de DIY Faça Você Mesmo Então hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá fazendo suquinhos do Lucas Neto e a Pedra do Poder Isso mesmo galerinha Então pedindo a vocês pra deixar muito like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não for inscrito E compartilhar esse vídeo pra todos os amiguinhos e amiguinhas, então bora lá pro vídeo Olha só galerinha que fofura eu já desenhei os desenhinhos e as Pedras do Poder Essa é da Aventureira Rosa, do Aventureiro Azul, super fofinho e essa é da Aventureira Marela Agora a gente vai tá recortando Galerinha sério, eu tô pirando, já recortei, vou fazer estilo Paper Squish esse E as Pedras do Poder vai ser estilo Paper Squish também Agora eu vou colocar fita durex Já coloquei fita durex em todos Olha só, só deixei a aberturinha pra fazer o preenchimento Eu vou tá utilizando fibra de travesseiro, mas vocês podem tá utilizando bolsa plástica Espuma de colchonete Enfim, usa a criatividade e imaginação de vocês galerinha Isso mesmo, olha só E como fica super fofinho esses suquinhos Será que os babies vão gostar galerinha? Sério? Eu acho que sim, eles vão amar Mãe 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 Olha só galerinha, como ficaram os suquinhos dos aventureiros ficaram super fofinho, estilo Paper Squish, olha só da aventureira amarela, olha as pedrinhas do poder galerinha, sério, eu tô pirando nesses suquinhos, agora eu vou tá colocando as pedrinhas do poder no suquinho, ficar estilo brinde, entendeu galerinha, os babies vão comprar os suquinhos dos aventureiros e eles vão ganhar de brinde a pedrinha do poder, isso mesmo, eu sou aventureira rosa e eu tenho a força, dá pra usar galerinha, a imaginação, isso mesmo, e a criatividade, olha só como ficou, ó, da aventureira rosa, ficou super fofinho, e da aventureira amarela e da aventureira vermelha, agora eu vou colocar também eles, olha só a fofura, sério, eu tô pirando galerinha nesse suquinho super criativo, agora galerinha, o ador aventureiro azul eu vou fazer com caixinha de remédio, tá vendo aí eu tirei o molde, desenhei e pintei, olha só a fofura, depois galerinha, é só a gente tá recortando, isso mesmo, feito isso, recortamos, agora eu vou tá colando com fita durex, vocês podem tá utilizando sim cola também pra colar na caixinha, mas coloque pouca cola porque mancha galerinha, principalmente se vocês usarem lápis e drocou pra cobrir o desenho, então eu preferi colocar fita durex pra não acontecer isso, olha só galerinha, olha só galerinha, como vocês viram, eu acabei de encapar aqui com fita durex, o suquinho, esse eu fiz com caixinha de remédio super fofinho e agora a pedra do poder vai aqui na frente também com os outros suquinhos, vocês podem tá fazendo estilo pepper squish que ficou super fofinho também galerinha, ou com caixinha de remédio, olha só, super criativo né galerinha, então merece bastante like, merece, vocês podem colocar pedrinha aqui de poder ou embaixo ou do lado, tá vendo? e aí vai ter vídeo com os babys aqui galerinha, e quem não viu galerinha ensinando a fazer sapatinho, chupeta, com EVA, eu vou deixar o link aqui em alguns DIYs super fofinho pra vocês já irem fazendo com papai ou com a mamãe, então vou pedindo a vocês pra deixar muito like e se inscrever aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos, um super beijão e até o próximo vídeo, tchau tchau, feliz ano novo!